Vem do Corcovado Julho de 2021 E daqui ainda tem casa de gente morando, sabia? Sim Uma pessoa dessa daqui vão lá pra casa Rio de Janeiro, é lindo, bem verde Aqui é a floresta da Tijuca Aqui, esse mora aqui Rostel, ali tem um hostel, bem ali Olha o Cristo lá, que lindo, ó Aí André, isso é pra você, hein? Vou filmando aqui Eu tô com a visita lá no Paracurum Ele é irmão daquele moço que fez ali a festa de aniversário Você lembra que a casa era bonita, que você falou? Lá em jardim? O nome dele é René Então eu acho que eu dava em outro lugar Não falei em casa, não A gente tá passeando junto Epa, agora vai parar nas painelhas Ai, socorro, meu braço Tô bem de braço Bem mal Meu braço já tá... Ah, tem o outro ali, ó Aí para aqui pro outro descer O outro tá parado ali Eu não sei como é